da da piscina puxa da piscina puxa 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 Zaza puxando a teté, já se vai. Zaza puxando a teté, Zaza puxando a teté. Foi mesmo. Ei, depois eu faço esse vídeo para a Vanessa, viu? Viu, uau, uau, foi. Ai, vai puxar o pula-pula, sabia? Sabia isso aí, vai puxar o pula-pula. Ei, ei, Zaza, ei, Zaza, não. O que é isso aí? É um pula-pula? Como é que tu sabe o que é o pula-pula? Puxa, puxa, Zaza, puxa o carrinho, puxa. Vai, puxa o carrinho. O que é aquilo ali, Zaza? É um pula-pula, é? Foi isso aí, gente. É. Puxa, é o pula-pula. Não tem né? É um pula-pula. Foi assim, um pula-pula. Tu já é dor, ele. E aí, vai. Lá vai, Zazaque, correndo, eu estou correndo. Pegou a mamãe, pegou a mamãe. Lá vai, lá vai, Zaza, 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 Zaza. Zaza. Tete, ei, Tete, Tete. Está vendo aqui, ó? Já está ali, Zaza. Vai, puxa, 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 aqui, não, puxa o carrinho, puxa o carrinho, puxa, puxa. Vai, Zaza, puxa o carrinho. Eita, puxando, puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, caiu, caiu. Essa aí eu peguei no flagrante, olha o tombo dele. Foi flagrado o tombo dele. Não quer gastar meu dinheiro? Não, um dia está acabando, um pouquinho. Não, tu disse que me dá e nem me deu, não. Peraí. É isso aí, Zaza. É isso aí. Sai do meio, Zaza. Vai, puxa o carrinho, vai, puxa, puxa o carrinho, carrinho, carrinho. Puxa o carrinho, vai, ali o carrinho. Vai, vai. Carrinho, 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 carrinho. Puxa, puxa, puxa. Estou brincando com ele, com o vinhãozinho. Ah, Jesus. Está recorrendo, olha. Olha esse baúzinho da felicidade. Lá vai, Zaza. É o baú da felicidade, ué. Baú do Silvio Santo. Baú do Silvio Santo, ué. É o baú do Silvio Santo. Opa, pingo. Achei que eu volto de uma vez. Olha aí, tu, olha pra cá, tu. Olha pra cá, tu. Essa é Pedro, não. Quer ser bonita. Pra gente o quê? Tá perdendo. Pra gente o quê? Perder o quê? Tá arrependido também, no meu Deus do céu. Então eu vou desligar. Pronto, vamos... Olha só, vamos terminar por aqui. Vamos lá. Obrigado.